Oi pessoal, tudo bem? Alô, alô, alô? Ah, tô aqui. Até que enfim a gente tá gravando aqui, ó, numa praia, né? Que ridículo, né? Não, eu só mandei mudar um pouco, né? Pra gravar um pouco por aqui. Já que a gente não viaja, pelo menos a gente viaja, entendeu? Já que a gente não viaja, a gente viaja. Bom, eu gostaria de dizer, começar esse vídeo aqui de bate-papo, primeiro agradecer as pessoas que sempre gentilmente comentam aí, fazem comentários legais e isso é muito bacana e muito enriquecedor. Eu fico muito grato. Se falei alguma bobagem é porque amigos em bate-papo falam bobagem, mas eu acho que não fui de forma nenhuma ofensivo, não é meu estilo, nem preconceituoso. Eu gosto muito de conversar com vocês. sinto-me realmente conversando com vocês sobre isso e um bate-papo geral de tocar o barco mesmo da vida, né? Não tem nenhum sentido aqui de lições pra alguém porque eu não tô pra isso aqui, tá bom? Com tranquilidade, tô aqui encarnado para aprender. Legal? De uma moça ficou brava, mandou uma mensagem dizendo que ela não ia ficar mais no canal porque eu falei que Cristo não havia escrito nada. Não, Cristo não escreveu nada, mas isso te ofende. Eu não tô dizendo que ele não é bom, eu não sei o que acontece com as pessoas em interpretação de texto hoje, mas há uma dificuldade muito grande, até pra entender piada. Então, vamos entender que nós estamos aqui, todos nós, pra aprender. É assim que eu imagino a vida. Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês, muito legal, e que todo mundo passa e com vocês não é diferente, comigo não é diferente. Que é a ideia de ação e reação. que é a ideia de você poder mudar as coisas com uma ação tua, ou uma não ação tua, né? Também não muda nada, né? Mas no sentido de que você realmente entenda que você não pode voltar ao passado. Pelo menos não dá, ninguém encontrou essa máquina ainda. Mas você pode mudar o final da história. E sempre lembrando que cada ato feito agora vai ter uma consequência lá na frente. Eu bebo, ah, de sexta-feira, de sabadão, legal. Não, vou beber de segunda também. É uma boa. Vou beber de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Ah, sexta é o dia. Sexta e sábado. Então, aí em pouco tempo eu me torno um alcoólatra. E isso pra todas as outras coisas. O exagero, né? É isso que tem acontecido. O uso do celular é legal. Mas não 23 horas durante o dia. Tem pessoas que nem conversam mais. Eu vejo barzinho com amigos, cada um com o celular, ninguém conversa. Aí chega a alimentação, fica todo mundo tirando foto, feito louco. Ou eu tô ficando velho, verdade, também. Ou só tem xarope. Ou os dois, professor. Pode ser, né? E eu queria lembrar de um fato que lembra bem essa questão da consequência das coisas. Certa feita, eu trabalhando no fórum, trabalhava em fórum. E o que aconteceu? Eu falei que eu ia zerar o meu trabalho e comecei a despachar. Despachar não, ajudava, né? Eu despacho. E quem atua do lado do juiz, tem que resolver mesmo. E eu mandava ofício pra não sei o quê, não sei o quê. Comecei a meio que empurrar com a barriga o processo. Não ir direto ao ponto. Rapaz, aquilo eu aprendi uma coisa a duras penas. Voltavam tudo de novo pra mim, com várias ações que eu tinha de eu mesmo tomar conta, né? Porque quando eu falava espécies, quem que expedia? Eu. Faças, quem fazia? Eu. E, nesse sentido, eu vi que parar, às vezes, nos autos do processo, e ficar ali 15, 20 minutos, resolver um grande problema, faria com que ele andasse e chegaria a um fim. Nós temos hoje nossos processos que a gente quer empurrar com a barriga, né? Seja processo ou autos do processo. E todos nós. Minha mulher me deu um saco de CD antigo, de aula. Sabe aqueles CDs antigos que a gente usava? Falou que eu tinha de jogar fora. Eu falei, não, eu quero ver todos. Tá lá, faz dois meses em casa. Eu preciso jogar fora esse saco de CD. Mas, sei lá, é mania de gente que quer... Na vida da gente, esse CD não tá falando tanto da minha vida. Mas tem coisa na nossa vida que a gente tá protelando. E a gente precisa enfrentar... Vocês que vivem aí na área de estudo, volta e meia você tá estudando mais as matérias que você mais gosta, de que você mais gosta. Você não tá estudando realmente as matérias que você tem problema, né? Você tá acreditando nos telejornais que não vai ter concurso. Você não tá fazendo a sua parte. E isso é regra. Se você tá continuando e mandando bala nos seus projetos, não tenha dúvida que você vai vencer. Professor, todos nós temos as nossas pedras e sapatos. Todos nós. O bacana da gente assumir a condição humana é saber que todos nós temos problemas muito parecidos. O ruim é não querer melhorar nenhum deles. Não é ruim ter medo da tecnologia. É normal. Nós somos de uma geração diferente dos nossos filhos. O ruim é não querer não aprender nada. Isso é ruim. Então, não é ruim ter medo das consequências de fazer algo. Eu posso não conseguir. O ruim é deixar de tentar, deixar de lutar. Minha mensagem, então, de hoje é que vocês não desistam, que vocês conheçam as condições de ação e reação e que saibam que plantando o bem, plantando o trabalho, vão colher coisa boa. Plantando maconha podem perder a propriedade inteira. Está na construção. Para quem não sabe, você pode perder a sua propriedade inteira. Fique com Deus. Tome cuidado com o plantio. Cuidado com o que planta. Plante amor e fraternidade. Fica com Deus. Obrigado. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado.